Ah, volta aqui Homem-Aranha, eu vou te levar para o hospital para fazer uma cirurgia e vou arrancar sua cabeça Meu Deus, o Venom tá atrás de mim, ele quer me pegar, você não vai decorar a minha cabeça Venom Eu vou pegar esse jato Gente, o bagulho tá ficando sinistro, o Homem-Aranha vai apostar uma corrida com o Venom de jato Meu Deus, não, ele tá pegando outro jato, eu vou ter que simplesmente decolar Decoala Spider Volta aqui, Aranha Não acredito que o Venom tá atrás de mim, tentando me atirar Eu não posso deixar ele vencer, eu vou ter que passar com o meu jato por debaixo dessa ponte Eu espero não me matar Aqui, aqui Uou, eu sou demais Nossa Senhora Gente, eu acho que essa manobra mereceu muito seu joinha Enquanto isso, o Venom tá lá atrás, então não perca tempo Deixa seu joinha e comenta aí embaixo, já é? Ai, nossa Senhora Marinho, Aranha, senão eu vou bater Eu nunca vou parar, seu ladrão Ai, meu Deus, eu acho que... Passa debaixo dessa ponte agora Não, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Ai, droga Corre, Spider, corre, Spider Figas, 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 figas Nossa Senhora, pelo menos o Venom não sabe aonde eu estou E... Ah, dá uma olhadinha aqui, tá? Tá vendo? Ah, o Venom tá ali Nossa Que isso? Uou! Ah, que doideira Lá, 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 boca, sem cuxas Hã? Papai! Papai, 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 papai Papai, papai Fala, filhote Caramba, você viu o Venom aqui? Papai, eu não vi o Venom Eu só vi você Eu quero que você me siga Vem, papai, 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 papai Não, não, bota aqui, velho O que você fez? Bota aqui, o que você fez? Conta pra mim Olha só Um avião O que você fez? O avião Papai, eu quero avião Não tem avião, filho Olha só O Venom tá com uma mania de querer fazer cirurgia nas pessoas E ele tá acabando de fazer várias coisas loucas Arrancando braços e cabeças das pessoas pra comer Porque ele é um super vilão do mal O Venom quer acabar com a minha raça Não, papai, não deixa Calma, filho Calma, filho Tem um peixe morto aqui O nome dele é Fred Fazer uma cirurgia O nome dele é Fred É Fred Oi, filho Oi, Fred Tudo bem, Fred? Tudo bem Eu sou o Fred E eu amo você Caraca, filho Você ouviu o que o Fred disse? Ele ama ser humano O que é isso na sua mão, filho? Isso daqui é pro Fred virar um hot Sushi O meu filho matou o Fred Eu vou fugir desse bebê maluco Volta aqui, papai Eu quero fazer sushi Caramba, caramba, caramba Cala a boca, bebê surtado Eu não quero ficar com o meu filho louco Vai, acelera a porcaria, josa Sai da minha frente, minha tia Sai da minha frente, patrulha canina Eu só quero comer daqui Ai, quase caí Vou jogar no mar Eu que vou te jogar Olha, olha a brincadeira Olha a brincadeira Olha a brincadeira de mau gosto Opa, opa Toma Toma, você não sabe usar sua tela, papai Agora eu vou te jogar Não foge, filho Não foge daqui não Volta aqui Ai, peraí Ai, peraí Filho Papai, eu já volto Eu venho pegar uma coisa na minha panela de pressão dentro do mar Que isso, galera Parece que realmente o Bebê Aranha foi lá pegar uma panela de pressão Que aleatório, né? Mas e o Venom? Onde será que aquele bobinho está? Ah, olha o que eu vi ali A coisa mais importante para o Homem-Aranha O filho dele Eu vou pegar o filho dele E ele vai ver Assim eu vou atrair a atenção dele Filho, cadê você, filho? Ai, droga Eu não estou encontrando meu filho em nenhum lugar Deixa eu procurar pra cá Deixa eu ver se pra cá Não dá conta mal, não pode Ai, meu Deus do céu Já sei, vou dar um salto aqui Será que eu consigo dar esse salto? Será que eu consigo? Uou, vou cair em pé Vou cair em pé Vou cair em pé Uou, graças a Deus eu caí em pé Ai, mas eu estou tão triste Porque eu não consigo encarar Dá licença, moço Eu não consigo encontrar o meu filho Será que o Venom pegou ele? Filho, cadê você, meu filho? Ai, eu estou ficando chateada Porque eu não consigo encontrar o meu filho Meu Deus, peraí Deixa eu ver se eu consigo entrar nessa Ah, meu filho Poxa, não estou... Aranha, você caiu... Venom Toma Você caiu no meu papinho E eu consegui te trollar E agora vamos fazer uma mega cirurgia Não, Venom Eu não quero fazer a cirurgia vacina não, Venom Eu vou arrancar totalmente isso que você tem aí do Poder Aranha Toma Uhul Toma sua cabeça Agora isso daqui Agora isso daqui cheira o meu chulé E agora mais um Drilling E agora aqui jogando simbiote em você Toma Agora aqui, negociar Aqui, isso aqui, isso que eu queria fazer Isso que eu queria fazer Pegar a pá na tua cabeça Sem cabeça, aranhoso Seu Peraí Aonde eu estou? Ah, eu estou na minha casa Eu estou sem cabeça Nossa, eu não acredito nisso Gente do céu Eu nunca tinha visto isso aqui no GTA 5 A Marinha está realmente sem cabeça Por causa da cirurgia do Venom Caralha Vamos brincar Toma Nunca que você vai me pegar Eu não estou enxergando direito Porque eu não tenho olhos Eu não tenho cabelo Toma Toma Pera Volta aqui, cara Toma Nunca que você me pegue, seu ceguinho Devolve na cabeça Toma 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 Aqui a sua cabeça Aqui, ó Cadê o meu filho? Verão Eu nunca peguei ele Ha, eu nasci com a armadilha Eu sei muito bem Que a sua fraqueza São granadas de luz Então Toma E só você acha que eu vou ficar aqui, né? Na água nada acontece Você vai estar cadendo a água O granado está bem feliz Você vai pegar fogo Toma Isso é bom demais Aqui, ó Toma Mas bate Eu vou embora daqui Yes Conseguimos devolver o velão de volta pro seu buraco de onde ele veio Infelizmente ele fez a operação Spider Mas eu espero que a família dele aceite o Homem-Aranha sem cabeça do jeitinho que ele é Agora eu vou ter que ver o meu filho se ele me... O que é você? Você não é meu pai, sua operação? Galera, o Homem-Aranha se deu mal Nem a família dele cai ele Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tchau! Tchau! Tchau!